Nós viemos aqui na rua Major Júlio Ferreira, no bairro Vila Lalau, porque os moradores estão bastante preocupados com uma vala que foi aberta e segundo nos disseram, já faz mais de um mês ou está completando um mês que esse buraco foi aberto. É uma rua bastante movimentada, os moradores passam por aqui ou de carro ou de moto, de bicicleta, bastante movimento de crianças e isso está gerando bastante preocupação. Eu vou conversar com a Jéssica, que é uma das moradoras aqui dessa rua. Ô Jéssica, que tipo de problema, perigo, preocupação isso representa para vocês? Bom, o perigo maior é o movimento, o pessoal passa aqui direto, a gente tem criança pequena que mora na rua, é um bairro muito familiar e o movimento, o pessoal pode cair a qualquer momento e a gente pode ver que é muito perigoso, a gente não sabe até que fundura que vai, enfim. Preocupação em geral? Total, de todo mundo. Obrigado Jéssica. Por dizer, essa é a opinião de Adão, a moradora, mas outros que ligaram para nós também pedindo providências para que tome uma atitude. Apesar de que há os cones aqui sinalizando que há essa abertura dessa bala, porém, um mês já que isso foi aberto e o pessoal está preocupado para evitar que alguma coisa pior aconteça por aqui. Nós vamos atrás das respostas de quem é responsável aqui por dar um retorno para os moradores para a gente saber até quando a situação vai continuar assim, desse jeito.